Oi gente! Oi! Hoje a gente vai gravar um vlog da nossa noite É, vamos mostrar um pouquinho da nossa noite Já tá ficando de noite, então a gente vai gravar só a noite Nós vamos pro parque É, a gente vai sair e a gente vai mostrar pra vocês Como vai ser Aí a gente vai gravando e vamos mostrando A gente esqueceu de falar um detalhe, não foi? É que a gente vai de busão A gente vai de busão, gente Primeira classe A gente já andou É, aí nós vamos ver se vai dar pra gente filmar Porque vai ver que tem um bandido E se eu chegar em casa sem esse celular, minha mãe me mata Minha mãe também, gente Mas é isso, quando a gente vai no busão A gente vai ver se dá pra gravar É, beijo Beijo Oi gente, nós já estamos aqui no ano Então, quando a gente chegar lá Então, quando a gente chegar lá Nós gravamos mais pra vocês terem Beijo Beijo Acabou de chegar agora Aqui no parque E a gente não vai lá e a gente não vai ver A gente não vai ver A gente não vai ver que esse brinquedo A gente vai ver que eu tô com medo Ela tá com medo de definir na montanha russa Mas eu vou A gente vai chamar pra vocês É Boa tarde 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 Ha, ha, ha Música Nós acabamos aqui na motel Eu acho que eu Cadê o meu rosto? Eu morri! Eu tô morto! Gente, eu quase chorei Eu fiquei desesperada Gente, eu fiquei desesperada Gente, eu fiquei desesperada Eu pensei que eu ia morrer Enquanto a gente desceu, bate em minha barriga Sabe? Minha barriga tá vermelha Bom gente, nós vamos com os outros brinquedos Já já nós voltamos Vamos abaixar É, gente Vai, toma A parfumante? Descubre Ó, gente Calma, ele vai bater Não, quando aparece Gente, eu vou ficar parada pra morrer Acho que essa é a pior do café Vai, toma Vai, toma Vai, toma Ai, gente Eu parado Eu tô pegando Vamos abaixar Uuuu Eu errei Ah, eu errei Ah, eu errei Ah, eu errei Ah, eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Tem uma hora que eles foram lá em cima? É agora! Meu Deus do céu! Mas isso cai, tá louco! Meu Deus do céu! Gente, tá muito doido! Gente, tá muito doido! Gente, tá muito doido! Gente! 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 Eu vou falar hoje! 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 Música Música Gente, a gente vai na roda gigante, está aqui é de adulto? Eu não fui na de adulto não Eu também não, só fui na de criança Só fui na de criança, também é Música Música Bom gente, a gente acabou de chegar em casa É porque a gente já trocou de roupa Mas ainda falta tirar a maquiagem É, falta tirar a maquiagem Estamos exaustos É, mas foi isso, a gente só foi para o parque mesmo Espero que vocês tenham gostado A gente planchou lá, mas não mostrou para vocês E é isso, não foi nada demais Só foi no parque mesmo Não é desculpa Se vocês gostarem desse vídeo Não esqueçam de deixar o seu like Se gostarem de vlogs, comentem aqui Para a gente gravar mais vlogs sempre que for sair E é isso, se inscrevam no canal E nos sigam nas redes sociais Beijo Beijo, até a próxima Olha gente, ele andou tanto no parque Foi, chegou Só fez se deitar, gente Ele está exaustos Beijinho Tchau, tchau 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 Tchau